Não sou fazista de raça A guitarra a gemer podem crer Eu hei de ser sempre assim Ser fadista é pecado Sou fadista, sim, senhor Sento eu num fado passado Sou fadista, sim, senhor Sentir a pele agarrado Sou fadista, sim, senhor Ser numa voz portuguesa Chorar é tristeza Cantar é dobrado Sem ser castiça num fado e num amor Sou fadista, sim, senhor Sinto-me bem nos retiros Sinto os mais giros que esses não há Cheiram uma espera de gado Sabem-me afado, gosto de ir lá Tem tradições de algazarra Viola e guitarra, tocam-se ali Vou lá se arrasar, acabo a cantar Foi para cantar que eu nasci Ser fadista é pecado Sou fadista, sim, senhor Sento eu num fado passado Sou fadista, sim, senhor Sentir a pele agarrado Sou fadista, sim, senhor Sento eu num fado passado Chorar é tristeza Cantar é dobrado Sem ser castiça num fado e num amor Sou fadista, sim, senhor 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 Sou fadista, sim, senhor